Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e hoje eu vim comentar dos motivos pelos quais eu pretendo começar a me desfazer de algumas edições da Cossack Naif que eu tenho aqui na minha coleção. Como vocês devem saber, a editora Cossack Naif foi uma editora super importante dentro do mercado brasileiro que infelizmente fechou as portas ali por volta de 2015. Ela era comandada pelo Charles Cossack, um sujeito muito genial, também muito excêntrico, um homem muito rico que investia muito na editora, mas que ali, seja por conta das dificuldades próprias do mercado, seja por um problema de gestão não estava obtendo o retorno financeiro que ele esperava, e a editora só dava prejuízos. A Cossack Naif se notabilizou por trazer títulos muito especiais para o mercado, em tratamento assim muito bem feito, e também edições muito grandiosas, edições muito bonitas, inovadoras, preciosas mesmo, itens de coleção. Na época, nós que gostávamos de livros, vivíamos comprando os livros da Cossack, que eram sim bem caros, mas na época, eles entravam em muitas promoções, talvez até por conta da editora já estar em declínio, e era possível comprar itens preciosos, assim, por preços de banana, de verdade. Tem livros aqui, que hoje, no mercado paralelo, custam uma fortuna, que eu paguei, sei lá, 30 reais. E desde então, todos nós que gostamos de livros, motivamos o sentimento de que as edições da Cossack são preciosas, imperdíveis, inigualáveis, insuperáveis. Mas, a verdade é que, apesar de isso ser verdade a respeito de algumas das edições deles, há outras que, com o passar do tempo, eu percebo que não valem tanto a pena assim. Não são as mais incríveis, e que, portanto, são substituíveis. Além de serem substituíveis, por não serem, talvez, um objeto de arte, como pensávamos que elas eram, elas não trazem o conforto e as informações necessárias para se ter uma ótima experiência de leitura. Eu já vinha pensando isso, e, recentemente, um amigo decidiu se desfazer de alguns títulos da Cossack, e essa ideia se aprofundou em mim, e eu decidi fazer esse vídeo. Vocês devem se lembrar de que, recentemente, eu fiz um sorteio de O Outono da Idade Média, nessa famosa edição da Cossack. Era um sorteio que pressupunha que o canal atingisse determinado número de inscritos para acontecer, infelizmente, isso não aconteceu, e eu só pude sortear a edição atual da Penguin. Obviamente, a edição atual da Penguin é inferior a esta edição, que, como vocês podem ver, é em capa dura, tem fitilhos, é super monumental, feita em papel fotográfico, com diversas ilustrações, algo muito precioso mesmo. De fato, em comparação com a da Penguin, ela é superior. Porém, em termos de ilustrações, né, de acervo de imagens dessa edição, eu sinceramente acredito que ela é superestimada. Isso porque eu tenho outras edições de livros de arte da Tachem, aquela famosa editora internacional, e é perceptível que é possível ter muito mais imagens, e ser muito mais rico, do ponto de vista imagético, do que esse livro é. Além disso, esse livro é muito pouco confortável para a leitura, para quem, como eu, decide escrever no livro. E ele é um livro que exige a escrita. Porque você não vai escrever numa edição, que hoje em dia vale uma fortuna, essa é a verdade, e também porque você não vai escrever com lápis, num papel fotográfico. Isso dificulta muito. Então, assim, eu tive o ímpeto de me desfazer dessa edição naquela ocasião, esse ímpeto passou, mas a verdade é que, ainda que eu a conserve na minha coleção, a próxima leitura que eu fizer de O Outono da Idade Média, provavelmente acontecerá na edição da Penguin, porque daí eu vou poder meio que destruir o livro, vou poder anotar, marcar, sem medo de ser feliz. Então, essa edição foi a que deu início a essa minha reconsideração a respeito dos títulos da Cossack Naive. Essa outra aqui é uma que muito provavelmente vai ser dada para alguém, ou vendida, enfim, ainda não me decidi, e não me decidi a respeito do momento. Mas é a que talvez eu esteja mais certo, que é a edição de Guerra e Paz. Eu já li Guerra e Paz nessa edição. De fato, ela é uma gracinha, como vocês podem ver. Tem uma capa dura, uma capa bonitinha, tem uma caixinha muito frágil, diga-se de passagem. Porém, o fato é que Guerra e Paz é uma obra monumental. Uma obra riquíssima, com uma fortuna crítica extensa. E essa edição, ela, além de ser um pouco mais desconfortável de se ler, porque vem nesse formato menorzinho, ela tem páginas brancas, o que já não é tão agradável, ainda mais quando se pensa numa experiência de leitura tão demorada. E, pra mim, o pecado maior dela, ela tem muito pouco aparato crítico. É assim, quase nada diante do que ela representa, do que ela poderia ter de aparato crítico. Basicamente, uma apresentação de poucas páginas do tradutor e só. Então, se é pra ter algo simples, eu pelo menos tenho a edição atual da Companhia das Letras, que, salvo engano, não melhora muito em termos de aparato crítico, mas é uma edição maior em termos físicos, mais confortável de se ler e, provavelmente, sem páginas brancas. Enfim, não vejo muitos motivos para conservar Guerra e Paz nessa edição na minha coleção. Essa edição é bonitinha, mas altamente superável. Outra que é altamente superável e que, se eu for fazer uma releitura, certamente será preterida, é a edição de Os Miseráveis. Aqui, o boxe até é melhor, realmente. Porém, vejam só como é frágil essa edição. A página é um pouquinho mais amarelada, porém, ainda assim, clara demais. Não acho o aparato crítico grande coisa, também pensando na grandiosidade desse livro e do que ele poderia ensejar em termos de aparato crítico. É uma edição que você tem que ler tomando cuidado pra isso aqui não desmontar, pra isso aqui não ficar dobrado. Eu tomei o cuidado porque eu li nessa edição, só que, enfim, é desconfortável. Eu não vejo motivos para reler nessa edição. Mas também confesso que a edição da Penguin atual não me agrada porque esse livro é grande demais. Eles não dividiram, eu acho, em dois volumes. Daí fica uma coisa calhamassuda demais e não é confortável. Então, eu ainda estou esperando por uma edição de Os Miseráveis que me agrade. Mas a da Cossack Naif certamente é bem esquecível. Há outras edições de Os Miseráveis da Cossack Naif, mas essa aqui que eu tenho é a mais simplinha, a mais esquecível. Se eu a conservar na coleção, vai ser mais por conta de afeto, de lembrança dos tempos da Cossack que nós acompanhávamos nos lançamentos da editora. Mais só. Então, essa aqui também deve sair da coleção em algum momento. Outra que eu estou avaliando seriamente é a edição de Mob Dick do Herman Melvin. Essa aqui, de fato, é um pouco mais especial. Tem um pouco mais de elementos gráficos diferenciados, como vocês podem ver. principalmente no começo. No corpo do livro, é mais uma questão, assim, de que cada capítulo começa num ponto da página de modo a criar uma sensação de onda ao longo da leitura. Mas, assim, não há ilustrações no corpo do livro. Essa página é brancona mesmo. Aqui, eles justificam isso por conta da baleia que é personagem do livro. Mas, ainda assim, é algo desconfortável. Tem um aparato crítico um pouquinho mais vasto nessas páginas escuras. Mas, também, não acho grande coisa. Principalmente porque faltam ilustrações. Eu já comprei a edição que está em pré-venda da Antofágica, que parece belíssima para Mob Dick, numa outra tradução. As edições da Antofágica têm vindo com um aparato crítico substancial. Eles parecem estar apostando muito nessa edição que fazem de Mob Dick. Além disso, vem mais de 160 ilustrações muito bonitas a julgar pelas amostras. A capa é dura. Eu acho confortabilíssimas as edições da Antofágica para se ler. Provavelmente, não serão páginas brancas. Então, eu estou esperando chegar à edição da Antofágica para me decidir. E, talvez, ler também. Porque, se eu ler o Mob Dick, ele se tornar um livro favorito da vida, eu conservo aqui essa edição por conta de ser um livro favorito, que a gente quer ter edições diferentes, etc. Uma coisa aí de fã. Mas, se eu ver que não, é um livro bacana, mas basta ter a edição da Antofágica, pode ser que eu me disfarça dessa. Então, é mais um aí que está perigando sair da minha coleção. Agora, eu vou demonstrar para vocês, por contraste, outros livros deles que, de fato, eu considero especiais e que, para mim, se justifica manter na coleção. Por exemplo, Os Contos Completos do Tolstói. Apesar aqui de não ter também um grande aparato crítico e eles terem essa caixinha super frágil, as edições são, sim, muito bonitas e são especiais. Apesar também de não serem rocambolescas. Porque elas têm essa capa com uma textura muito agradável e a reprodução de fotografias da época lá do Tolstói, da Rússia Profunda, coloridas, acho que artificialmente, algo do tipo. Mas, enfim, muito representativas e muito inéditas. Vejam só. Então, nesse sentido, eu considero que ela se torna especial. O Guerra e Paz não tem nem isso. Vejam que coisinha mais linda. Então, são contos também, dá para fracionar mais a experiência de leitura e não sentir tanto o incômodo por conta aqui desse tamanho pequenininho dela. Outra que é especialíssima é essa edição de As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen. Tudo bem que é um livro infantil que costuma mesmo ter uma riqueza gráfica maior. Mas, nesse aqui, eles se superaram. É um livro enorme, encapadura, cheio de ilustrações incríveis. Vejam só. É uma verdadeira obra de arte. Então, eu acho que, num caso desse, olha que coisa mais linda esse balão carregando essa catedral, se justifica ter o livro, manter na coleção. Porque é um exemplo de que a editora se superou em termos gráficos. Coisa que não acontece naqueles outros livros que eu mostrei para vocês. outros livros que são muito simples, mas têm um motivo para serem mantidos. Esse aqui, Confuções de Minas, do Drummond. Vejam só. Eu já tenho uma outra edição dele pela Companhia das Letras, nessa edição aqui, brancona. Só que, eu acho tão elegante esse formato compridinho. A escolha das cores dessa capa. A capa dura, super elegante também. A paginazinha amarelada. E, no final, quase 100 páginas de aparato crítico. Eu que coleciono Drummond, ó, só isso aqui é aparato crítico. Adoro isso. Então, é algo que se justifica ficar na coleção, ainda que não tenha um monte de ilustrações, um monte de intervenções gráficas mirabolantes. Outro que se justifica demais. De mais. Mesmo eu tendo a obra completa, se justifica ter e ler, porque é especial. O Decameron de Boccaccio. O Decameron de Boccaccio tem 100 histórias. Aqui nós temos apenas 10. Mas são 10 muito bem selecionadas e com um projeto gráfico que interage com o texto e torna a experiência de leitura totalmente diferente. Eles meio que quiseram reproduzir aqui, eles ganharam prêmio, salvo engano, por esse livro. Eles quiseram reproduzir aqui aqueles manuscritos medievais, aquelas iluminuras. E aquelas iluminuras, lembram, tem essa dinâmica de serem escritas em colunas. Então, eles fizeram isso aqui e aí eles têm pequenos desenhos que vão se sobrepondo ao texto, interagindo com o texto e explicando o que acontece com o texto, dialogando com o texto. E o texto é engraçado, as figurinhas são muito engraçadas. Vejam só aqui. Então, essa edição é muito especial, tem vídeo aqui no canal. e inclusive pra quem já leu The Cameroun completo, vale muito, muito a pena mesmo. Outras que são simples, mas tem um motivo. Mouthlanders, do Daniel Defoe. Pelo simples motivo de que, além de ser uma edição muito digna, eu não encontro esse livro em outra edição, depois que a Kozak Naif se extinguiu, e é um livro clássico. Ele tem um apêndice com textos do César e Pavese, Marcel Schwob e da Virginia Woolf. Então, se justifica por conta do próprio conteúdo, mais do que por elementos gráficos. O Amante, da Marguerite Duras, eu até já li este livro. Existe, se eu não me engano, uma nova edição agora, eles estão publicando livros da Marguerite Duras. Só que, esse livro aqui é muito bonitinho, muito digno, é um texto mais simples, assim, em termos de tamanho. Então, por que não ter numa edição de capa dura, com a capa bonita, ainda que sem elementos gráficos rocambolescos? E, por fim, um que eu estou pensando o que fazer. Pode ser também que ele vá embora, ou que ele fique, mas fique pelo simples motivo de eu não desfazer o que eu tenho dessa coleção Mulheres Modernistas. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu já li esse livro. É um livro da vida, eu quero reler para saber se essa condição se confirma. Mas, enfim, essa edição, ela é bonita por ter uma capa dura, ser direitinha por dentro, mas também sem elementos gráficos rocambolescos. Já essa, da Antofágica, que eu comprei para reler o livro, é tão linda, é tão convidativa de se ler, é tão, assim, ai, convidativa, não é mesmo? Não tem outra palavra. Tem um monte de ilustrações, só porque eu quero mostrar para vocês, elas não aparecem, mas confiem em mim, ela é uma graça. Então, se eu mantiver esse livro, é porque ele integra a Mulheres Modernistas, e eu vou manter outros títulos da Mulheres Modernistas, por eles não terem sido publicados em outras editoras. Mas, por si só, essa edição, assim, é bem sem graça. Tudo isso aqui, gente, para dizer que eu acho importante a gente reavaliar o que nós consideramos como edições inesquecíveis da Cossack. Como vocês puderam ver, há, de fato, algumas que são muito especiais, insuperáveis. O Decameron é um exemplo, As Aventuras do Barão de Munchausen é outro. Mas há outras que, assim, são esquecíveis, são superáveis, não vale a pena pagar fortunas por elas. Guerra e Paz é um exemplo, Os Miseráveis, mesmo aí, essas edições das Mulheres Modernistas, quando há outras alternativas, elas se tornam superáveis, porque elas não têm grandes coisas. E a Cossack, às vezes, pecava por não trazer um aparato crítico muito vasto, como o Em Guerra e Paz, que precisava desse aparato. O livro do Drummond, por exemplo, do qual você não espera um aparato crítico vasto, eles trazem cem páginas. Mas um livro como Guerra e Paz, só uma pequena apresentação do Rubens Figueiredo. É isso, me digam nos comentários se vocês concordam com o que eu disse. Deixem o seu like se gostaram, se inscrevam no canal. Até mais!